Olá, boa tarde. Interrompemos nossa programação para transmitir ao vivo do Palácio do Planalto em Brasília, cerimônia com a participação do presidente Michel Temer. Serão assinados os contratos de concessão de óleo e gás do pré-sal, que fazem parte do programa Avançar Parcerias. Acompanhe com a gente. Dando início a esta cerimônia, ouviremos o diretor-geral da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, Décio Odoni. Excelentíssimo, senhor presidente Michel Temer, a quem felicito pela iniciativa regulatória que permitiu que estivéssemos nesse dia aqui hoje. Senhor, senhores ministros Padilha, Moreira Franco, ministro Fernando Coelho Filho, líder desse processo de modernização do setor de energia no Brasil. Senador José Serra, senador Juca, em nome de quem eu cumprimento todos os outros legisladores aqui presentes, que foram fundamentais para a aprovação da nova lei do pré-sal. secretário Márcio Félix, meus colegas da diretoria da agência, Aurélio, Amorelli, Cesário e Felipe, companheiros nessa luta por melhorar o setor de petróleo e gás no Brasil, representantes das empresas que vão assinar contratos hoje, demais autoridades aqui presentes, senhoras e senhores. Essa cerimônia representa a formalização da retomada do setor de exploração de petróleo e gás no pré-sal. As medidas de cunho político e de cunho regulatório tomadas nesses últimos tempos permitiram que os leilões de 2017 fossem um sucesso e que nós estivéssemos aqui hoje assinando esses contratos. A demora na exploração do pré-sal prejudicou a sociedade brasileira, mas ainda assim, no mês de dezembro, a produção do pré-sal pela primeira vez superou 50% da produção de petróleo no Brasil. Isso fruto de contratos da segunda rodada da ANP assinados no ano 2018, anos atrás. A partir de agora, esse quadro está mudando. Nós, da ANP, acreditamos que há potencial no Brasil para a instalação de cerca de 40 novas plataformas nos próximos 10 anos. Isso significa 850 bilhões de reais em investimentos. A produção de petróleo no Brasil pode chegar a 5,5 milhões de barris no final da próxima década. Só como resultado dos contratos que serão assinados hoje, nós estimamos a arrecadação total de União, Estados e Municípios, nos próximos 30 anos, em 600 bilhões de reais. Quando nós agregamos a esses contratos os que já estão vigentes, a nossa estimativa é que a arrecadação fiscal pode chegar a 100 bilhões de reais por ano no final da próxima década. São volumes muito significativos de recursos. Como o petróleo é um bem a caminho da obsolescência no mundo em transição para a economia de baixo carbono, não temos tempo a perder. Esses recursos precisam ser explorados logo. Esse ano nós temos ainda a quarta rodada do pré-sal, em junho, e possivelmente os leilões, leilão da sessão onerosa. Esse é o caminho que devemos perseguir para que os recursos do pré-sal beneficiem a sociedade brasileira. Eu felicito as empresas que vão assinar contratos e espero ter mais contratos para assinar ainda durante esse ano. Muito obrigado pela atenção. Boa tarde. A seguir, ouviremos as palavras do senador José Serra. Senhor presidente, senhores ministros, parlamentares, altos funcionários da Petrobras, venho aqui hoje com muita satisfação e sublinhar que esses contratos de planilha de produção que Vossa Excelência assinará são ou representam a vitória, eu diria, do patriotismo sobre um suposto nacionalismo que quase destruiu a Petrobras, e impediu o crescimento significativo da produção de petróleo no Brasil. Eu preciso dizer isso de maneira clara. Os opositores do projeto costumavam usar, de maneira perversa, o grande slogan dos anos 50 e 60. Um lema que eu mesmo defendi quando o presidente da UNE, e que estavam literalmente, na verdade, nos dias atuais, defendendo o uso declarado patrimonialista e corporativista, que faziam e pretendiam continuar fazendo da Petrobras e das nossas reservas de petróleo, cuja descoberta e exploração foi obra de várias revelações brasileiras, um instrumento de luta de grupos de interesse. Esse projeto que Vossa Excelência sanciona hoje, presidente, que o Congresso aprovou e que eu tive a honra de propor, recolocou o Brasil no mapa dos investimentos internacionais do setor de petróleo e, muito importante, criou as condições para que a Petrobras se reerguesse do grande vendaval populista que quase lançou no chão. Os números são eloquentes, vou um deles. Há dois anos, uma ação preferencial da Petrobras estava cotada a R$ 5,00. R$ 5,00. Ontem estava a R$ 19,00. Um crescimento de quase quatro vezes. Outro dado que me impressiona até mais, pois todos sabem que sou tradicional adversário dos juros altos, foi a queda do custo de financiamento internacional da Petrobras, verdadeiramente notável. Em setembro de 2015, os juros implícitos dos títulos da dívida da Petrobras, com vencimento em 2024, chegaram a 9,6% em dólar. Agora, em janeiro, esse custo caiu para 5%, um feito realmente digno de comemoração e que mostra as condições para o restabelecimento duradouro do vigor da empresa. Pode até parecer que esses dados são excessivamente técnicos e só muito indiretamente tem a ver com a qualidade de vida dos brasileiros, mas não é o caso. Imagine o que isso significa em termos de fôlego financeiro e de capacidade de aumento da produção do pré-sal. Uma redução de quase 50% do custo do financiamento da Petrobras. Assim, os investimentos da empresa serão mais baratos e a produção poderá ser aumentada no pré-sal a um custo menor. É algo que tem um efeito positivo, direto e significativo na vida de todos os brasileiros. É mais dinheiro na economia, são mais receitas de impostos e de royalties, são mais recursos para educação, são mais empregos e mais salários. Evidentemente que todo esse ressurgimento da Petrobras não tem a ver somente com a Lei 13.365 de que tratamos. A economia brasileira vem se recuperando e a queda da inflação é um dos elementos mais importantes, se não o melhor, dessa melhora. O preço do petróleo subiu e a gestão capitaneada por Pedro Parente, com sua grande experiência e credibilidade, ganhou a confiança dos investidores. Mas esses fatores não descurecem a importância de termos livrado a Petrobras de uma carga insuportável, não só para ela, mas também para o país. A nova legislação desobrigou a empresa de bancar no mínimo 30% da exploração de todas as áreas do pré-sal. E fez isso mantendo a preferência sobre todos os campos que julgassem mais favoráveis. A preferência é essa que a Petrobras aproveitou muito bem na última década de leilões como nós vimos. Foi, portanto, com grande satisfação que assistimos a empresa exercendo sua preferência, selecionando os projetos mais factíveis de acordo com a sua realidade e maximizando sua competência e seu conhecimento. De fato, em governos anteriores, os fracassos dos planos de negócio, que se sucediam anualmente, cujas metas de produção nunca eram realizadas, foram a prova definitiva de que o modelo de partilha com obrigação de a Petrobras participar em todos os campos, era uma combinação que sabotava o imenso potencial do pré-sal. Então, presidente, foi essa situação de absoluta irracionalidade que nós enfrentamos, que o Brasil enfrenta e cuja superação comemoramos hoje com muito entusiasmo. Meus parabéns pela iniciativa, meus parabéns por estar bancando essa luta do ressurgimento e da volta das condições de poder para o bem do país da nossa maior empresa. Muito obrigado. A seguir, ouviremos as palavras do ministro de Estado de Minas e Energia, Fernando Coelho Filho. Senhor excelentíssimo presidente Michel Temer, ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Moreira Franco, nome dos dois, cumprimentar os demais ministros, cumprimentar todos os parlamentares na pessoa do senador José Serra, cumprimentar a Agência Nacional de Petróleos na pessoa do diretor-geral, Décio Odoni, queria cumprimentar todas as empresas aqui também presentes nesse ato, cumprimentando o presidente da Petrobras, doutor Pedro Parente, queria cumprimentar o presidente doutor Ibsen Flores Lima, que é presidente da Pressal Petróleo SA, PPSA, que após a realização desses leilões se transforma em uma das maiores empresas de óleo e gás do país. Queria cumprimentar todo o Ministério de Minas e Energia da pessoa do nosso secretário Márcio Félix, dirigentes de empresas, profissionais de imprensa. Nesse salão, por algumas vezes, presidente, eu estive acompanhando Vossa Excelência para poder anunciarmos medidas ousadas, corajosas, para destravar a indústria de óleo e gás no Brasil. Sob a torcida contra de muitos, a desconfiança de tantos outros, pouco a pouco nós fomos colhendo os resultados. Mexemos na unitização, mexemos nos percentuais do conteúdo local, aprovamos e sancionamos a lei do senador José Serra, do operador único, conseguimos renovar o regime do Repetro, viajamos esse mundo, conversamos com investidores e hoje celebramos um momento extremamente único na história do país. Se não fosse toda essa ousadia do seu governo, não estaríamos aqui assinando contratos com três outros consórcios que não os liderados pela Petrobras. Estamos falando de milhares e milhares de empregos, de alguns bilhões de investimentos, no momento onde a economia passa por uma fase de transição e todos nós estamos muito comprometidos com a economia de baixo carbono, mas precisamos, sim, aproveitar essa riqueza da qual o Brasil foi, o nosso país foi e é abençoado. Para aqueles que se anteciparam em dizer que o governo estava entregando as riquezas brasileiras, menos de 5%, presidente, do nosso país foi concedido. O Brasil produz hoje em terra menos do que um terço dos seus países vizinhos com muito mais vocação para exploração terrestre. Nós, desde que viramos país, perfuramos apenas 30 mil poços. A Argentina já o fez 60 mil e os Estados Unidos perfuram 60 mil por ano. Aqueles que se apressaram em gritar de que o petróleo é nosso é verdade. Depois de todas as mudanças que foram feitas, o petróleo nunca foi tão nosso como agora. Depois das mudanças que o governo de vossa excelência realizou, o percentual de óleo lucro para a União, que no passado era de 41%, ficou na média nesse leilão em torno de 58%, 59%. Foi por conta dessas medidas que o povo brasileiro e o fundo social vai ter a oportunidade de ter 20% a mais. O único leilão realizado até então, nos governos anteriores do pré-sal, não teve ágio, não teve competição, foi o único consórcio. Nos leilões realizados sobre o governo de vossa excelência, chegamos até em alguns campos, ágio superior a 600%, mostrando que quando se dá o sinal correto, a competitividade se instala e vem para o Brasil. Ganha o Espírito Santo, o Rio de Janeiro, São Paulo, mas ganha o Brasil como um todo. Ganha uma indústria que se preparou para o pré-sal, que demorou, tardou a vir e deixou no meio do caminho uma série de indústrias que se preparou para poder viver esse momento. Ainda não chegou, presidente, para as indústrias de máquinas e equipamentos, porque demora um tempo. Mas já vemos o mercado de sísmica completamente aquecido, as empresas começando a demandar orçamentos, os diversos construtores que estão no país. E eu tenho convicção que, nos próximos anos, nós haveremos de viver uma euforia, como vivemos logo no início da descoberta dessa espetacular reserva. Eu estou aqui hoje realizado, de ter tido a confiança de V. Exª, a paciência do setor, a oportunidade também do diálogo que nunca nos faltou, de poder, junto com o Congresso Nacional, e faço aqui, em nome dele, ao senador José Serra, a justa homenagem pela ousadia de poder propor essa medida que foi fundamental. Talvez de tudo aqui que eu falei, essa tenha sido a mais importante, para que a gente pudesse não só ter que, além da Petrobras, outros operadores, isso faz bem para o mercado de óleo e gás do país, isso faz bem para a nossa indústria, que vai ter a oportunidade para fornecer bens, serviços e equipamentos para outras empresas que não atuam só no país, mas atuam também em outras áreas, mundo afora. Agora, quando eles possam ir para outras praças, eles possam levar também equipamentos, fornecedores nacionais e a gente possa levar a bandeira brasileira estampada por onde quer que eles estejam. Por isso, presidente, eu tenho convicção. Como eu falei, essas campanhas exploratórias se iniciarão a partir do momento de hoje dessa assinatura, nessa indústria, entre um leilão e a produção, leva-se, em média, seis, sete anos, mas o que nós aqui hoje estamos comemorando, o povo brasileiro haverá de comemorar muito em breve, através dos seus milhares de empregos, de que o país tanto precisa. Por isso, como seu auxiliar, de que tive a honra e o privilégio de comandar essa pasta durante este processo, que foi, de fato, uma transformação. Eu queria agradecer a oportunidade que o senhor está dando a milhares e milhares de brasileiros, possivelmente de minha geração, que não tiveram a chance de, no passado, presenciar e participar desse euforismo. Eu não tenho a menor dúvida de que os anos que estarão por vir serão muito melhores para a indústria de óleo e gás. Parabéns. Dando continuidade a esta cerimônia... Eu queria fazer uma complementação a respeito do projeto. Não tivesse sido o senador Jucar o relator de última hora, nós não teríamos conseguido fazer a aprovação. Portanto, quero fazer o reconhecimento público do papel que eu me tenho. Então, dando continuidade a esta cerimônia, serão assinados os contratos decorrentes da segunda e da terceira rodadas de licitações de blocos para exploração e produção de petróleo e gás natural, sob o regime de partilha de produção. Convidamos o senhor presidente da república, juntamente com os integrantes do palco, para acompanhar as assinaturas dos contratos. Contratos decorrentes da segunda rodada de licitações. Assinam o contrato de partilha relativo à área norte de Carcará. O ministro de Estado de Minas e Energia. O diretor-geral da NP. O diretor-presidente da pressa, Saúl Petróleo, Ibsen Flores Lima. A diretora-presidente da ExxonMobil, Exploração Brasil, Carla Pauline Lacerda. O diretor-presidente da Petrogal Brasil, Luiz Miguel Fonseca Alexandre de Araújo Pereira. E o presidente da Estatói, Brasil, Óleo e Gás, Anders Opdal. Assinam o contrato de partilha relativo à área sul de Gato do Mato. O ministro de Estado de Minas e Energia. O diretor-geral da NP. O diretor-presidente da pressa ao petróleo. O diretor-presidente da Shell Brasil Petróleo, André Lopes de Araújo. E o diretor-executivo da Total EIP do Brasil, Maximil Roland Albert Reblood. Assinam o contrato de partilha relativo à área em torno de Sapinho A. O ministro de Estado de Minas e Energia. O diretor-geral da NP. O diretor-presidente da pressa ao petróleo. O presidente da Petrobras, Pedro Parente. O diretor-presidente da Repsol Sinopec Brasil, Leonardo Moreira de Paiva Junqueira. E o diretor-presidente da Shell Brasil Petróleo, André Lopes de Araújo. O diretor-presidente da Shell Brasil Petróleo, André Lopes de Araújo. Passamos agora as assinaturas dos contratos da terceira rodada de partilha de produção. Assinam o contrato de partilha relativo à área peroba. O ministro de Estado de Minas e Energia. O diretor-geral da NP. O diretor-presidente da pressa ao petróleo. O diretor da BP Energy do Brasil, Bernard Lunay. O gerente de reservatório da CNODC Brasil Petróleo e Gás, Shang Tsing. E o presidente da Petrobras, Pedro Parente. O diretor-presidente da NP. Assinam o contrato de partilha relativo à área do alto ou área alto de cabo frio central. O ministro de Estado de Minas e Energia, o diretor-geral da ANP, o diretor-presidente da Pressa ao Petróleo, o diretor da BP Energia do Brasil, Bernard Lunay e o presidente da Petrobras, Pedro Parente. Aplausos Por último, assinam o contrato de partilha relativo à área alto de cabo frio oeste, o ministro de Estado de Minas e Energia, o diretor-geral da ANP, o diretor-presidente da Pressa ao Petróleo, o presidente da CNOOC Petróleo Brasil, Giambu Sheng, o gerente estatutário da QPI Brasil Petróleo, Luiz Fernando Mota Rodrigues, e o diretor-presidente Shell Brasil Petróleo, André Lopes de Araújo. Aplausos Aplausos Senhoras e senhores, com a palavra o presidente da República, Michel Temer. Quero cumprimentar o Eliseu Padilha, o Marcos Galvão, a Ana Sobral, Fernando Coelho Filho, Diogo Oliveira, Moreira Franco, a Grace Mendonça, os senadores Romero Juca, o José Serra, que é o autor, o autor da lei que nos permite esta cerimônia, o Ayrton Sandoval, os deputados federais Kleber Verde, Marcísio Peronde, Fausto Pinato, Soraya Santos, o general Joaquim Silvio Luna, secretário-geral do Ministério da Defesa, o Ernesto Lozardo, o IPEA, enfim, as autoridades todas. E dizer, muito rapidamente, que nós, como podem perceber, iniciamos hoje uma nova fase da exploração do petróleo no Brasil. Uma fase de regras racionais, de captação competitiva, de investimentos, de geração de emprego e renda, como, aliás, os oradores já se referiram. Agora, as nossas riquezas do subsolo estão sendo efetivamente colocadas a serviço do desenvolvimento do país, naturalmente do bem-estar dos brasileiros. A Petrobras reconquistou o direito de escolher onde operar. A liberdade econômica é, sabemos todos, condição básica, deputado Júlio César, para que qualquer empresa prospere. E não, por acaso, a Petrobras, nesta nova fase, atingiu um recorde de produção. Em 2017, foram, em média, Pedro Parente, mais de 12 milhões de barris de petróleo por dia. A nossa maior empresa estatal voltou a orgulhar os brasileiros. O sucesso dos últimos leislões do petróleo não foi fruto do acaso. Foi, isto sim, o resultado de muito trabalho do governo e do Congresso Nacional para consertar o marco regulatório da exploração de petróleo. Foi, naturalmente, o resultado da nossa agenda de reformas, que trouxe de volta a confiança na economia brasileira. Não foi sem razão que, tão logo assumimos o governo, o senador José Serra, então ministro de Relações Exteriores, trabalhou intensamente para que o Congresso Nacional pudesse aprovar esta nova fórmula, este novo marco regulatório. E, daí, o Brasil voltou a despertar o interesse de grandes empresas do setor. Os leilões de outubro último foram os primeiros do pré-sal que registraram ágio a favor da União. E tudo isso significa maior contrapartida para a sociedade. São mais recursos para a saúde, para a educação, para os serviços que os brasileiros tanto precisam. A verdade é que o investidor sabe que encontra, no Brasil de hoje, regras que se pautam pela realidade do mercado. Na semana passada, em Davos, eminente presidente Pedro Parente, a quem mais uma vez homenageio, eu pude apresentar a líderes mundiais, a formadores de opinião e a grandes investidores, um Brasil mais preparado para os desafios do século XXI, um Brasil mais integrado à economia global, mais aberto a novas ideias, a novas tecnologias, um Brasil com sua economia revigorada e, por consequência, com sua soberania fortalecida. Aliás, só ouvimos dos nossos interlocutores em Davos palavras de encorajamento, de elogios reformas. Aliás, o único pedido que me faziam, nas várias audiências que me solicitaram, era exatamente isso. Olha aqui, presidente. Continue a levar adiante a sua agenda. E é o que nós temos feito e levado adiante. E levado adiante, volto a dizer, com apoio do Congresso Nacional, com a compreensão da sociedade e com o apoio destes ministros e gerentes e presidentes estatais de agências reguladoras que compreenderam que nós estamos trazendo o Brasil para o século XXI. E agora, se me permitem sair um pouco do tema, é que há tempos atrás eu conversava com um publicitário e ele me dizia o seguinte, olha, Temer, você já fez a reforma do teto dos gastos públicos, a reforma do ensino médio, eliminando um ensino médio anacrônico e superado do passado. Você fez a reforma trabalhista, que gera empregos e dá segurança aos empregadores. Você moralizou as estatais, você conseguiu nestes quatro últimos meses a abertura de mais ou menos um milhão e quatrocentos mil novos postos de trabalho. Não preciso falar da inflação, que veio a 2,95 juros, que vieram a 7%. Mas quando dizem continue com as reformas, ele publicitário me diz, olha, se perguntarem a você qual é o seu time de futebol, você diz, naturalmente, com muito orgulho, que é o São Paulo Futebol Clube. Mas que, na verdade, na questão previdenciária, o São Paulo tem tido tais e tais providências. Se perguntarem qual é o artista que você mais aprecia, você pode dizer dois ou três, mas dizem interessante o aspecto previdenciário das suas aposentadorias, ou seja, falar sempre da Previdência. E por isso que eu quero tomar liberdade aqui de dizer a vocês, embora a questão seja de gás, petróleo, eu quero dizer que nós temos pela frente a reforma da Previdência. E há mais de um ano, o assunto vem sendo discutido no Congresso Nacional, na imprensa, em sindicatos, em associações. A proposta inicial foi amplamente examinada e ajustada. Enquanto o país discutia a Previdência, convenhamos, a situação em alguns estados brasileiros, exatamente em função da Previdência, se deteriorou. E quase que o Brasil, por isso, se transforma no Estado unitário, porque vinham todos aqui à União para pedir socorro. Então, a questão previdenciária, não só nos estados brasileiros, é angustiante, como de resto, não direi novidades, se mencionar alguns países do exterior que tiveram que fazer cortes substanciosos na Previdência Social, portanto, dos aposentados, dos servidores públicos, para poder enfrentar a crise econômica da Previdência. Então, nós tivemos, estou com isto ressaltando, um vislumbre do que poderá acontecer com o Brasil se a Previdência não for consertada. Repito, atraso no pagamento de salários, serviços públicos precários, aposentadorias em risco. E nós não queremos permitir que isso aconteça. Portanto, eu quero mais uma vez reiterar aos ouvidos e à atenção dos senhores e das senhoras a importância deste momento que nós vivemos. Porque é interessante toda vez que você fala em reforma da Previdência, há inauguralmente, inicialmente, preambularmente, uma certa resistência. Mas, logo depois, quando se faz a revisão previdenciária, as pessoas veem que não é, se me permite a expressão, nenhum bicho-papão. Na verdade, o que se deu foi para melhorar o país e, por isso, ela é, logo depois, aplaudida. Portanto, quando nós pedimos a cada voto do Congresso Nacional, aqui, eminentes congressistas, que trabalham nessa tese, nós estamos pensando no país como faz o Congresso Nacional. Portanto, para aprovar a reforma, é o futuro do país que está em foco. Mas, mais do que o futuro do país, é o que os aposentados ganham, o que os pensionistas ganham e que não podem ver cortes lá no futuro, o que os servidores públicos ganham, também não podem ver cortes no futuro. Por isso, o momento adequado para fazer mais uma reforma no país, e eu digo, nós não vamos parar aí, porque, logo em seguida, aos senhores empresários nacionais e estrangeiros também interessa, nós vamos fazer, já estamos estudando, e avançado está, um grande projeto de simplificação tributária no país. Porque o cipoal tributário que existe no país é, muitas vezes, desestimulante das aplicações, dos investimentos, sejam nacionais ou estrangeiros. Com isto, pelo menos, neste pouquíssimo tempo de governo que nós temos, nós temos um ano e oito meses de governo, e fizemos reformas e tomamos medidas que, ao longo do tempo, foram ansiadas e desejadas, mas jamais levadas adiante. Portanto, com a devida licença daqueles que se dedicam ao gás, do petróleo, com a devida licença do enaltecimento que nós devemos, enfim, colocar nesta solenidade, vejam, foram seis contratos assinados, contratos vultuosíssimos, contratos que vão trazer a grandeza do país e, naturalmente, vão incentivar outros tantos investimentos. São empregos diretos e indiretos que se criam no país. Portanto, além de enaltecê-los, eu não pude deixar de lembrar o que o publicitário me disse. Quando perguntarem do seu time de futebol, fale da Previdência. Está encerrada esta cerimônia. Você acompanhou ao vivo do Palácio do Planalto em Brasília a cerimônia de assinatura de contratação de novas áreas no pré-sal que faz parte do programa Avançar Parcerias. O evento contou com a participação do presidente Michel Temer. Para o presidente, a nova fase iniciada hoje é de regras racionais, de captação de investimentos e de geração de emprego e renda. Segundo ele, a Petrobras reconquistou a liberdade de escolher onde vai operar. E nessa nova fase, a empresa alcançou o recorde de produção. Para Temer, a maior empresa estatal do país voltou a orgulhar os brasileiros. Ainda segundo o presidente, o Brasil voltou a despertar o interesse de grandes empresas do setor. E isso significa mais recursos para a saúde, educação e serviços para os brasileiros. Nós ficamos por aqui, mas podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Mais sobre esse assunto você confere na nossa programação. Continue na NBR TV do Governo Federal. Tchau.